o que está chegando aí galera deixa o like compartilha aí né vamos jogar aqui ó nós fazer agora a gravação aqui do novo evento né uma parceria do pubg mobile aí né é volagem né neo é volagem né pubg mobile novo evento aí é mecânica especial do brusone a brusone galera diferenciada do modo clássico né ela vai sendo restrita ao espaço aos poucos né o espaço de 3,5 x 3,5 na área da partida ou seja ela é a brusone né ela é ela é um espaço limitado né o mapa tipo um mapa reduzido é velagem né novo evento aí a parceria com o pubg mobile pubg mobile eu preciso gravar agora minha internet tá meio zoada mas desculpa aí porque a internet minha tá meio zoada tá meio zoada mesmo Novo evento da parceria, o G-Mobile galera, um evento top, topzera, venha curtir, venha conferir Massa demais, é nóis Aí galera, aqui onde a gente tá caindo, aqui é coisa do evento Muito top mano, novo evento aí, gostei, placas, fazer aquele lute de madeira aqui na estação Aí um bluzinho, aí o carinha ali Sai pra onde Joe, tenta fugir não mano Valeu mano, volta na próxima, é o lenda Brabíssimo do PUBG Mobile, parceria é isso aí galera, mais parceria do PUBG Mobile aí né Eu aqui agora pra mostrar pra vocês sempre as novidades do lançamento né, a respeito do nosso querido jogo, que a gente ama tanto né Quando tem muita gente pra criticar, pra falar mal, nós tá fazendo parte da gente aqui né, quer divulgar O jogo que a gente ama, o jogo que a gente gosta Então só brota, cole, compartilhe, deixe o like Se inscreva no canal, ative o sininho Esse novo evento de parceria do PUBG Mobile é top Eu queria saber como é que eu entro aqui mano Nessa sala aqui Cheio de lute Cheia Mano, cadê o cara? Deve ter essa desgrama aqui mano Não, 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 não Esse cara aí de cima mano Não, 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 não Não, eu não vi esse cara caindo aí velho Ah, o desgramado reviveu mano Olha Mano, não tá complicado hein Você não vê os cara caindo quando reverra mano Aí dá, dá, dá uma agonia por causa disso aí ó Eu não vi o cara Não sabia nem onde é que eu tava levando barra mano Aí complica né Mas tá valendo né Vou mais uma né Do evento aí Evento top zero Não precisa tá Ir na toa né Que os cara ficam marcando Serra cai Onde é que você quer cair aí Top demais Evangelion Neo Evangelion PUBG Mobile Parceria galera Modo Aí o mecânico do jogo especializado né Temos aí a Bruzone né Que é uma diferente do jogo normal Temos o Anjo Invado né Que é aquela coisa que fica disparando aí Aquele laser né Que tem aí essas pirâmides aí Potências E Fortaleza reforçada Pra onde é que nós caiu né É Isso aí galera Lá onde é que a gente caiu mesmo né A fortaleza né É da hora velho Muito bom velho O evento aí Vamos fazer mais uma partidinha aqui Pra somar isso aí Vou ver como é que tá essa internet aqui Deixa eu trocar essa internet O computador não tá bom A internet boa Não vai vendo galera Isso aqui ó Olha o laser que dispara aí Tá vendo Mais uma né Olha lá Esparando o leilato É top demais mano O evento é bom Vamos Vamos A fortaleza aí Olha aí ó Galera aqui é a fortaleza né Eita merda Olha onde é que eu caí Pegue arma aí Vai que cai uns doidos aqui Porque os caras caem atrasados aqui Olha o laser aí galera Aqui ó Top demais esse evento Deixa eu falar que o loot aqui é bravíssimo né Bom demais, muito loot aqui Eu achei que eu nunca vi a Arajal com tanto loot desse jeito aqui Guardião Muito top demais Olha galera Vai falar do anjo estaivado né Disparando aí o raio laser É sim, muito da hora mano Vou pegar essa dpzinha aqui Eu faço umas kills de SKS nesse mapa Não sei galera Mas Tá show o evento hein Muito top Eu tenho suprimentos Ó Geraizé O mabo clássico né Topzera mano Esse evento aqui tá top Parceria com o GMABOY Muito show de bolas Venha conferir galera Agora no canal aí Se inscreva A partir de lá Deixa o like A partir das 15 horas da tarde Sempre a gente tá em live né Dentro do clube de FPS Face e Youtube né Estamos bravos aí Sempre fazendo live aí Venha conferir nós aí Beleza A melhor plataforma do mundo aí Pra fazer live aí Pra mim é o Youtube mano Isso daí Não compara com as outras Tá ligado Não sair fora daqui nunca Muito show mano Daí era pra estar com o pink 165 Tá 175 Quando eu falava lá 80 É a minha internet Tá zoada velho Eu vou mandar Guardar o tamanho Pra mandar vir a outra aí Que aí Vou colocar a internet aqui Galera De um De mil megas É um giga de internet Pra melhorar Porque a coisa tá feia Vou fazer live de qualidade Tá ligado Precisa arrumar esse PC Tô sem condição Mas vou ver Com fé em Deus Que eu vou chegar Onde é que eu quero chegar Eu quero dar um matto também Tá ligado Fazer uma live de qualidade Aí Ô Mano eu não tenho uma mira Vai vir a dois Você aventa o show mano Brozone cara Não sei se vocês vão falar Da brusona Mas é aquela zona reduzida De 3,5 km por 3,5 km Tá ligado KM Pessoal acham Uma Uma mira aqui Ó É isso do PC O PC tá assim galera Ó O negócio tá travado É porque A internet também não ajuda Tá ligado Aí o ping lá Onde é que vai parar Tá indo Minha internet tá ruim Mas eu tô gravando né Importante criar o conteúdo Pra vocês O resto aí Depois não dá um jeito Tô honrando aqui Minha parceria Com o PUBG Mobile Que me deu essa oportunidade De se tornar parceiro Então Vamos gravar né Vamos produzir Essa semana Eu já gravei dois Já mandei um Foi dia de sábado Vou pro terceiro vídeo Já gravado já E vou ver Se eu faço Os que tem aqui disponível Pra galera BR aí Não me engano Parece que é 5 vídeos 4 Ou é 4 Eu fiz 2 Acho que são 4 Ou 5 vídeos aí Divulgando aí Eu já fiz Vou pro terceiro Com esse aqui Que eu vou postar Daqui a pouco Quando eu terminar aqui Não é o Não é o Seria com PUBG Mobile Galera É isso aí Ah mano É 2 Não caiu nenhum Aí tá Osso Osso puro Galera Osso puro